Fala meu povo, seja muito bem-vindo, estamos aqui hoje para mais um vídeo e hoje estamos aqui para fazer um bistecão Angus Gente, olha que bisteca bonita que vem lá do Joel Carnes, ainda está até dentro do pacote eu vou tirar aqui agora para me mostrar o maior moreio dessa carne para vocês Olha que chique Olha que bonita Tem duas aqui, deve dar mais ou menos aqui umas 900 gramas, as duas Essa aqui, bistecão Angus e bisteca Melori A diferença está no marmoreio aqui da carne, está vendo? Nada mais é do que essas gordurinhas e trameáveis que tem aqui entre as fibras da carne No Melori não, que é ruim, mas já tem menos no marmoreio Esse marmoreio é o responsável pela suculência e o sabor da carne Então essa aqui é a Angus, muito top Vem lá do Joel Carnes, nós vamos assar aqui hoje Beleza? Gente, então vamos lá Como o braseiro já está aceso Eu já acendi o carvão faz uns minutos, já está estralando Eu já vou levar essa carne ali para a churrasqueira Tem duas opções, você faz com sal grosso Ou você faz com tempero Eu vou usar aqui somente sal grosso É o da minha preferência Você faz do jeito que você achar melhor na sua casa Então vamos temperar ela Esse meu aqui É sal grosso com alho frito Mas você pode usar o sal grosso normal também Não tem problema nenhum É só semelhar ele em cima da carne Gente, aquele recadinho de sempre O braseiro tem que estar sempre bem aceso Para você ter um rendimento legal no seu churrasco Beleza? Então agora É só pegar isso aqui E levar para a churrasqueira E aguardar Tá? O ponto você escolhe O ponto é você quem manda Eu prefiro mal passado Se você preferir bem passado Fica à vontade Tá? Então vamos levar ela para a churrasqueira Olha Fechada hoje, hein? E agora gente Aguardar Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Deixa o like O comentário E também assiste as nossas lives Toda quinta-feira Que nós temos live E temos sorteio também Beleza? Então agora aqueles minutinhos de espera Até a nossa carne ficar pronta Que é muito rápido É dez minutinhos Nós já estamos aqui Para te apresentar Novamente A carne já pronta, né? Beleza? E aí? Como está ficando aí, gente? Olha que bonito Será que vai ficar bom isso aí? Mais cinco minutinhos Já está pronto, hein? Gente do céu Vocês não acreditam Mas já está pronto Não dá nem graça, gente É muito rápido demais Quer ver só? Olha aqui Olha, gente Que coisa chique No ponto Eita, olha Olha que topo Vale a pena mostrar de perto, né? De perto Foi tudo muito rápido Até eu fiquei surpreso De tão rápido que é E sem falar da qualidade Olha a maciez da carne Olha E o sabor Hummm Vai É fora de sério É sensacional Olha aqui Minha gente Esse foi o nosso churrasco de hoje Um videozinho muito rápido Mas muito rápido mesmo Tá? Mas está aí O Bistecão Angus Eu conselho você Eu indico Faça Se você é da nossa região Passa no Joel Carnes Tá? E vale a pena Um abraço Fica com Deus E até a semana que vem E até a semana que vem E até a semana que vem